Fala pessoal do Canaltech, eu sou o Adriano Ponte, eu sou o André Fogaça e vem com a gente. Olá Canaltech, meu nome é Wander, e eu tava pesquisando, eu nunca tive um iPhone, eu tava querendo comprar meu primeiro iPhone, só que eu não queria gastar muito, porque o iPhone hoje em dia tá muito caro, aí eu tava pensando no iPhone 5S, será que vale a pena? Ou um 6, um 6S vale mais a pena? Bom, como tudo na vida, quanto mais próximo você tá do produto mais recente, melhor, você vai ter um suporte um pouco mais crocante sobre o que vai acontecer com o seu celular. O iPhone 5S que você perguntou, ele foi lançado em 2013, ele tá no iPhone, na verdade ele tá no iOS, olha o escorregão, ele tá no iOS 11, mas com certeza é o último iOS que ele recebe, a gente tá em 2018, foi lançado em 2013, e pelo que eu olhei aqui numa busca rápida por preço, ele tá mais ou menos R$2.100, um valor extremamente caro pra um aparelho tão antigo. Ó, vamos lá, vamos deixar mais fácil. R$2.100 pro iPhone 5S, correto? Que você acabou de falar. Ele é novo na loja, não é usado. Vamos fingir, vamos fingir que o cara consegue por um pouquinho menos de R$2.000 o iPhone 5S. Quando eu vou comprar usado? Cara, se você for agora, em qualquer loja oficial, e você procurar o Galaxy S7 ou o Galaxy S8, que são aparelhos muito mais recentes, eles vão tá nesse preço, e dependendo do que, o S7 vai estar abaixo disso. O S7 você encontra abaixo de R$2.000, né? Porque pensa, 2018, o S8, 2017 e 2018, aquele mar ali de loucura. Pô, Ivone, que ele quer de 2013, necessariamente tá muito pra trás, pra valer a pena o valor de um aparelho, qualquer aparelho. Eu falei, Galaxy, eu não sou fanboy da Samsung, eu tô falando qualquer aparelho. Tem um LG G6, por exemplo, que tá 1900, tem um Moto Z2 Play, Moto Z2 Force, nessa parte de preço. Se você acha mais barato que o S8, se não me engano, e com uma câmera muito boa também. Exato. Tem mais uma coisa, ele foi o primeiro smartphone da Apple a trabalhar com 64 bits. Ok, todos os aplicativos ainda vão funcionar, se você tiver um iPhone 5, nenhum aplicativo mais vai funcionar, mas o 5S ainda vai. Só que ele tá muito pra trás em tudo de hardware, de melhorias, vai aos poucos, ficar cada vez pior a sua vida, no nível que logo mais você vai se arrepender. E isso tá deixando muito claro que o único objetivo de você ter um iPhone é status. Então, pensa bem se realmente vale a pena. Se o seu dinheiro acomoda um 6S, vai pra ele. Mas, sinceramente, um Android encaixaria melhor nesse cenário. Ó, não que a gente não goste de iPhone, o Fogaça gosta de iPhone, inclusive. Eu não utilizo porque, enfim, acho muito caro, mas seguinte coisa, 2013 o aparelho já recebeu vários upgrades de software, e o hardware é o mesmo. E as exigências dos aplicativos, da loja e tudo mais, também sofreram muitos upgrades. Então, se você fosse pensar de maneira prática, esse iPhone é muito mais lento do que quando ele foi lançado. Ele sofre pra rodar as coisas que o iPhone 8 põe com o pé nas costas. Você vai ter uma experiência bem bosta de um iPhone na mão. Se você gosta da Apple, quer ter um iPhone, independente do motivo, seja ele status, seja ele qualquer coisa, pegue um iPhone mais recente. Ah, mas é muito caro. Não pegue um iPhone, porque ter uma experiência de bosta não é ter uma experiência. É a minha opinião. É mais ou menos como você comprar, sei lá, um... Um carro sem motor. Um Corvette mais antigo, porque você quer ter um carro Muscle, mas ele não vai render como o Corvette atual rende. A gente vai falar Ferrari, mas a discrepância de preço é meio gigante. Seria assim, o puro status que não faz nenhum sentido. Se você quer um iPhone, você pode, como você mesmo falou, vai pro 6S. O 6S tá antigo? Tá. Mas ele ainda vai durar pelo menos um ano na sua mão, antes de ele começar a reclamar muito da vida. E o iPhone, assim como o Android, na verdade é um pouquinho menos que o Android, mas a diferença é muito pequena, ele fica mais lento a cada update que chega. Isso não é uma mentira, ele realmente fica... Se você tem um iPad mini, por exemplo, iPad 2 mini de hoje, que tá no iOS bem elevado, ele tá super lento, mas tá funcionando. Ok, tudo bem. Exato. Foi boa na lojinha, foi muito boa. Corvette com Ferrari. Tudo bem. Esse foi o Canaltech Responde de hoje. Isso aqui é uma máscara de Páscoa a partir de agora. E você que quiser participar aqui do Canaltech Responde, pode mandar a sua pergunta para o hashtag Canaltech Responde. Tá aparecendo aqui embaixo certinho como que é. Como você manda esse vídeo? Você vai no seu perfil do Instagram e posta o vídeo. Pode gravar direto do Instagram. É no Stories? Não. Não dá tempo da gente ver, sério. Não dá tempo. É muito rápido. Tem que ser no perfil. Eu vi que tem uma galera que posta e depois de um tempo apaga. Ok, até deu pra salvar alguns vídeos dessa galera que, sei lá, não quiser deixar vídeo no perfil. Mas, de preferência, deixa um tempo até você aparecer aqui, porque nós somos dois. Aqui atrás tem mais uns dez. Mas vocês são mais de um milhão. Então, é meio injusto, né? Atender a todos vocês. Leva um tempo. Calma, calma. E por que não pode filmar com Stories? A gente trabalha aqui de segunda a sexta. Se você filmar na sexta de noite, o seu Stories estará indisponível na segunda-feira e ninguém viu. E acontece bastante. E acontece bastante. E é por isso que Stories não vale. Então, infelizmente, se você prefere, gosta, é louco por Stories porque o Snapchat ninguém mais usa. Não, não dá pra fazer. E lembrando sempre deitado. Ah, não. Até aqui. Ah, mano, vá tomar banho. Puta merda.